Eu convido agora o subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia, o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, que apresentará relatos sobre os painéis que moderou, que incluem parcerias internacionais para o desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação e a nova geopolítica da energia. Por favor, embaixador. Muito obrigado, senhor ministro. Saúdo para o senhor intermédio e os demais membros da mesa e a todos os presentes. Me coube exatamente, e me limito aqui a relatar esses outros dois painéis que, além do que o recentemente relatado pelo ministro Hermann Benjamin, eu tive a honra de moderar. O painel sobre ciência, tecnologia e inovação foi inaugurado com intervenções orientadoras do debate, pelo ex-ministro de Ciência e Tecnologia, embaixador Ronaldo Motta Sardenberg, aqui presente e a quem eu agradeço imensamente a sua participação, e também pelo gerente executivo de Relações Externacionais do Senai. Ambos ressaltaram a necessidade de o tema da inovação constar como um dos itens prioritários da agenda de política externa, dada a importância da diplomacia da inovação, como reforço às políticas governamentais, tendo como meta facilitar o acesso aos recursos internacionais e aos centros de excelência mundial em pesquisa. Os participantes do painel apontaram a importância da política externa brasileira na coordenação de iniciativas de promoção e interlocução intergovernamental, de forma a mobilizar governos, academia e indústrias para a identificação de melhores práticas sobre o tema de ciência, tecnologia e inovação no mundo. Mencionou-se ainda a importância do Itamaraty no fornecimento de informações atualizadas e precisas sobre centros de pesquisa de empresas transnacionais que tenham interesse em investir no país. Destacou-se também o potencial de desenvolvimento do complexo industrial de saúde no Brasil, assim como as oportunidades de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia. Durante o debate muito rico nesse painel, foi ressaltado que o domínio do conhecimento é um dos fatores que mais caracterizam a assimetria no mundo e que seus indicadores são ainda mais concentrados que os produtos internos dos países. Na área tecnológica, principalmente quanto a serviços e patentes, a assimetria é ainda maior e denota a importância de se buscar a inserção do Brasil na fronteira do conhecimento mediante iniciativas institucionalizadas. Foram recordadas várias das iniciativas governamentais em andamento a estimular a inovação, a capacitação, como o Ciência Sem Fronteira e os fóruns bilaterais. O papel do Itamaraty, conforme apontado, seria fundamental para conferir foco, disciplina e método. Foram também discutidas as três matrizes que orientam a definição da política internacional em ciência, tecnologia e inovação. A primeira seria vinculada à demanda do setor interno, com foco na defasagem científico-tecnológica e na busca da formação de recursos humanos de alto nível e da ampliação das bases de sustentabilidade. A segunda seria a matriz transversal, que busca o alinhamento com tendências que se observam no mundo. Por fim, estaria a matriz geopolítica, que se alimenta do diálogo entre a diplomacia e a ciência como via de mão dupla. Foi ainda enfatizado que a política externa deve ser entendida como fonte de definição da política brasileira no setor. Ainda no painel, foi notado que o aumento da demanda por parte de outros países, por cooperação com o Brasil, como resultado da nossa inserção ampliada no plano internacional, confronta-se com os recursos limitados e gera perda de oportunidades ao não poder serem atendidas todas essas demandas. Esse entrave exigiria, portanto, constante exercício de diálogo com o Itamaraty para definição de foco, prioridades essenciais para a formulação da política internacional.